Salve turma, Tony Cat aqui e olha só Há um bom tempo atrás o Fortnite lançou um modo chamado Chão é Lava, que começava a subir uma lava no meio do mapa E que se você caísse nela você E hoje como mais ou menos você já deve estar ligado O Fortnite lançou um modo chamado Chão Restal, que é justamente o contrário do Chão é Lava De você levar dano por estar no chão, você Ganha a vida alto no chão, e eu achei a ideia genial E muito da hora pra trazer no vídeo de hoje pra vocês Então eu resolvi trazer umas partidinhas Uma se der certo de primeira, agora vem comigo Porque hoje não vai ter código Tony Cat na loja, se liga A cada embaixadinha que eu der usando Essa bola aqui é mais uma pessoa que você vai ter que convencer A usar o código Tony Cat Então bora família aqui ó, que o pai ó É o... Só não Se liga ó, um, um, dois É... É só duas pessoas Deixe seu like aqui embaixo se você gostou da ideia do vídeo Se inscreva no canal por favor que a gente tá quase perto Dos 600 mil inscritos, eu preciso muito da tua ajuda Agora sim, sim, bora pra partida O Chão Restaura Fiquem no chão para ganhar vida e escudo Ficar em estruturas faz com que a vida e o escudo Parem de ser restaurados Ou seja, nesse vídeo aqui Eu não vou abrir o dadinho Vamos lá seus bando de tropinha desenrolada Mano, olha só Eu acho que na história do meu canal assim Eu nunca fiz um vídeo tipo tão basicamente comum Mas não deixa de ser um desafio, tá ligado? Porque eu sempre faço o desafio mais louco assim do mundo É, quando eu exagerei Mas eu faço um desafio meio doido Então vocês já sabem né Não vai ter muito mistério nesse vídeo aqui Basicamente é só a gente jogar aqui Enquanto a gente tá no chão A gente vai se curar E vai tentar vencer uma partida solo desse jeito Inclusive véi Se eu não me engano Oi Tem um cara aqui na frente Ó E aí Neymar E aí Tunico Bão? Bão demais Neymar já vai pra fita Então é Neymar Oh Eu esqueci que é do caramba Mano do céu Já me lasquei véi Já me lasquei véi Ó, ó, ó Ó o do do Neymar aqui ó Ó o do do Neymar aqui ó Feio Ai se não era o do do Neymar véi Meu Deus do céu Eu tô sem vida até agora Eu podia tá esperando meu tio Mas eu tô aqui que nem um tonto no teto Tentando me curar Cadê o Neymar? Não é possível que esse ar do Neymar Que eu matei véi Neymar Cadê você amigo? Ai deu o cara pra aqui Ai Ó o cara aqui Brotou do nada Mofi que susto véi Ô louco Eu acho que o cara tava sem nada também né Pelo bicho É o cara tava com ouro véi Que que eu quero com ouro? Ó vamos lá Tô recuperando meu tio de já Já cheguei no chão como? Avassalador família Ai Véi Esses dois aqui tão estranhos viu Esses dois aqui tão estranhos viu família Como assim? Que que tá acontecendo? Peraí que eu Peraí que eu acho que esse aqui é o Filho do Neymar É o Neymar aqui véi Ô Neymar que susto véi E no fim das contas O Neymar que eu tinha matado Ele matou Ok Segundo a partida Literalmente a vida dá voltas E o Neymar Júnior Acabou levando a melhor Mas vamos lá Pensa comigo Será que nesse modo O cara morre de queda? Porque tecnicamente falando Se você cai de queda Não importa a altura Não importa o ângulo Não importa a distância Que você está no chão O chão é pra te curar Não fez sentido nem pra mim Então eu acho que Vocês não entenderam também né Ah e outra desculpa Que eu acabei de pensar aqui também Eu só morri Porque é em dupla Tá bom Ou seja Com duas pessoas ao mesmo tempo Que eu tenho que fightar Vamos lá Desculpa aqui Com certeza não vai segurar Minha barra por muito tempo Aqui vamos dar né Pegar um shieldzinho de leves né família Dá 5 de shield por segundo Outro louco Bacana hein véi Bacana Curti Cortou o fã Agora tem que ruxar Nos caras que não tá Ó o outro aqui Ó o outro Maldito Maldito Vem 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 Vou me aqui Que maldito véi Amigo Ai o cara tá no chão né Esqueci O cara se cura no chão Amanhã então Não adianta você se curar Você vai morrer Vai morrer porque como eu falei Tony Cat tá Tá um Tá um Ó o cara lá não tá se curando louco Cai fora Ó na granadinha Cês duvidam ó Ó ó Quase que eu morro Calma aí Bem miradinho Bem miradinho Família ó Dentro de lá ó Acertei ainda Não cara eu acertei No buraco ali né Mano céu os caras véi Os caras tudo some Ai tem um aqui ó E aí amigão Tudo bom contigo Calma aí Ok O cara que foi preso Pelo meu cone Sagá e gentil E favoravelmente Favorável Pra matar ele Deu certo Ó o pintinho fragil Olha aqui véi Um amigo Ruxa em mim não véi Na moral pô Já tô ficando sem shield Aí ó lascou Cadê o cara Ó o pintinho fragil Tá ali Oi fragil Como é que tamo meu bom Deixa eu deixar aqui no fragil Se não me vo Calma aí Ou o fragil Me leva né Mais fácil Valeu fragil Tamo junto véi Fragil Não tinha um medo Tá de sacanagem Fragil Tá aqui a pouco É só esperar O cara vai vir aqui ó Só pra pegar o card da amiga E quando ele brotar Meu filho Valeu abraço Calma aí Um arco bom agora Um arco bom Um arco que vai fazer o vinho Mas ninguém ruxou em mim véi Oxi Ó o bicho Eu dou caso das ideias Foi pra trás Porque eu não quero que ele vá pra frente Ué Faz todo sentido Só mesmo que eu vou gastar Essas granadas de impulso aqui Que eu não vou usar pra técnicamente nada Então é mais fácil Eu ir ruxando já Joguei certinha Minha granada de impulso né Vai se ferrar Do nada assim Vem uma granada na minha cara Calma aí Meu bom Não sei se você sabe Mas só se cura Quando você fica no chão Ok Então é mais fácil Você ficar no chão Vai Edita Edita Isso é bem macho Edita Ó ó Ó ó ó ó ó Quebrei aqui Quebrei aqui É pra sair ruxando É pra sair ruxando Então já dei muito dano No cara aqui já Ok Era pra eu ter dado mais Mas não deu pra dar mais Então é só finalizar Mano O cara não morre por nada Puxa amigo Nem uma bala de R O cara tinha pra nos dar também Caramba Lascou Tô perdido aqui no meio do horizonte Se essa partida aqui Fosse uma partida De um modo normal Provavelmente eu teria morrido Até porque todos os caras Que eu matei Fui construindo E depois logo que eu matei Fiquei muito meado E desci pro chão E tô me curando Porque esse bagulho aqui Dá tipo Um segundo Cinco vidas E Ok O carro brotou aqui né Vou usar então Sinal de Deus aqui Pra me vencer essa partida aqui Tem uma dupla rotacionando Se eu não me engano Essa dupla aqui de Neymar Júnior São a dupla dos próprios Que as ficaram pra World Cup No ano passado Já reconheceram a minha chegada Inclusive os dois Tão miradastrar ardando Lá em mim né velho Meu Deus Ó ó Tomei costa Tomei costa Já me lasquei Eu devia ter vindo pra cá Não devia ir Mas eu tô aqui agora E aí Lascou Ok Esses caras ali tão trepando É sério isso Beleza Eu peguei um aqui Vou seguir aqui Porque aquele cara lá O outro tá vacilando também Calma aí Amigos O que vocês tão fazendo Dele num carro Tá quase pudindo Não entendi mano Eu não entendi O que esses caras fez agora Calma aí Ó ok Primeiro já foi pra fita O segundo Dá pra ir agora Se Deus quiser Calma aí Calma aí Ok Mateus 2 Beleza Ai caramba que nervoso Eu não sei o que eu tô jogando Ah eu tô jogando Fortnite Se eu não me engano Mas era pra ser Mano pra que chegar Tanta dupla no mesmo lugar Eu não entendo isso Os Neymar Júnior da World Cup Meteu o pé Só sei disso Muita agonia A gente tá com um loot Extremamente bom Mas não tem um chudinho Não tem uma coelha Não tem nada Mas é porque é do modo Tá ligado Não tem o que fazer O modo não dropa cura Tá tendo festa de bombas é Olha Eu quero participar também Ninguém me chamou Olha isso Não parou mais Eu vou jogar aqui também Vamos ver no que vai dar E aí Já que deu em alguma coisa E aí Eu acho que não né Mano eu não me curo em moita Como assim o cara não se cura em moita Qual o sentido disso Olha o PCL aqui Salve PCL Olha o brabo mano Olha o brabo aqui Não reedita Meu Deus Esse mano aqui é chato Meu amigo Vem edita Edita Não edita não Não edita não Não edita não Não edita não É ruim Deixa eu me curar aqui Na moral Na maldade Na maldade não né Na bondade E aí o amigo do PCL Eles tão vindo aqui Pra ruxar em cima de mim É maldade hein Aí é uma maldade Que só viu véi Ó Que isso Meu Deus Os caras tão brincando Comigo aqui véi Os caras tão literal Brincando comigo aqui Família Não tô entendendo nada Ó Me jogaram pra longe Me jogaram pra longe E eu morri obviamente Pro PCL Pro PCL Vamos lá gente Não é que eu não gosto Do Neymar Junior Mas tipo assim Já não é a primeira partida Que eu tô jogando Pra tentar fazer uma vitória Nesse desafio E eu sempre moro O Neymar Junior Tá ligado Mas bora começar matando Aquela senhorazinha ali Que tá metendo o pé Olha mano O dummy Foi mal véi Nossa Foi mal Foi mal É que eu tava com tanta raiva Do Neymar Junior Que me matou Que eu tinha que descontar Em alguém Mas agora finalmente Iremos vencer uma partida Nesse novo modo do chão É restaurar Acho que é assim que você fala Já até me esqueci Justo que eu perdi aqui véi Maldito Reviveu na van Eu joguei os caras Pra longe ainda Ó o louco aqui Ó o louco Ó o louco aqui já véi Ó Ó Calmou Beleza Demo dano já no cara Só que o problema É que o mesmo cara Não tá sozinho Tá ligado Calma aí Deixa eu meter o pé véi Vocês tão ficando maluco véi Me focar aqui no gás Beleza Chegamos na safe pelo menos Ai 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 Só não posso tomar foto Oxi um balzinho aqui Nunca é demais hein Gostei Meu Deus véi Olha esses caras Não foi Não pegou Não pegou Não pegou Não pegou Cai fora Calmou família Ó tá Calmou Calmou Não é assim também família Ó Era pros caras tentarem Deixar eu pelo menos Me curar um pouquinho Mas não vai rolar Pelo que eu tô percebendo Olha isso Os caras aqui estão Tudo passando fome Por uma kill véi Não é possível Ok Ô amigo Tudo bom Ai O cara não morreu Meu Deus do céu Tá ok Ó o Frajola Oi Frajola Como é que tá meu príncipe Piu Piu e Frajola Sou eu Assim sem você Ruladinho do Frajola Vai ser ruladinho Olha Frajola Então você é de São Paulo Então você fica segurando tudo Ah Frajolinha Rapaziada Que vídeo foi esse meus amigos Finalmente né Tá demorando pra gente ter uma vitória Eu aqui no comento do vídeo não Porque esse vídeo é muito fácil Muito easy de gravar Mas enfim O vídeo foi esse Conseguimos vencer aqui Nossa primeira partidinha No novo modo do jogo Em que eu recomendo você jogar muito Porque é muito divertido É sério mesmo Pra tu que gosta do mais loucura Tipo do chão e lava É muito divertido E eu super recomendo E sentindo aquelas blogueirinhas Super recomendo também Você deixar o like aqui e lá Se ver E se inscrever no canal Se você ainda era inscrito E apoiar o código Tony Cash na loja Porque você não tem noção Do quanto isso me ajuda Agora sim família Ó ó ó ó Se liga Se liga Cês viram Bati meu recorde agora Vamo lá É isso Valeu